E aí Mas você vai bater com a cara na porta, vai Tem que passar pelas quatro, passou pela primeira Não, caiu, já caiu na primeira Mãe vai te dar um mês depois quando você chegar em casa Vai, cuidado, hein Aí, passou pela primeira, vai Tem mais três portas, vai Passou pela segunda, vai, agora Faltam mais duas, vai, vai pra terceira Vai, vai, vai Passou, vai Passou pela, não, caiu na banheira Vai passar pelas quatro portas Primeira, passou Segundo, não Ficou preso, ficou preso, não passou Ficou preso, não passou, vai outro Ninguém conseguiu passar pelas quatro portas até hoje Não é possível Não é tão difícil, essa é sorte Duas, vai, vai agora Levanta e vai, vai, levanta, levanta e vai Vai, não se amedronta Vai, vai, vai Ah, não adianta Ninguém passa É quatro em uma Vai Não, caiu Vê se passa pelo menos pela primeira Passou, outra Vai Vai Não se amedronta, vai Não, ficou presa Ficou presa Não passou pela segunda Não passou Tiva a cara na porta, vai Vê se passa Passou, outra Vai Vai, não Não deu, não deu No máximo 200 reais Não vai com força, você se machuca Vai, vai Vai pra terceira Vê se acerta Vai, vai Aê, vai pra quarta Agora, agora, agora Vai pra quarta que você ganhou os 300 Vai pra quarta Não, não se atrapalha Vai pra quarta Aê Aê, vai pra quarta Aê